Curso de Photoshop com TVLD oferece Jornal Nacional. O estranho surgimento de gorilas preocupa a nossa população pelo fato de não ser um mob comum. TV Panorama entra em obras e atinge o prédio vizinho. TV Laudias anuncia seu retorno ao YouTube após uma série de exigências. A mesma gangue que roubou baús de uma casa no passado volta a atacar e, dessa vez, leva um prédio inteiro e uma casa, deixando apenas a fachada de ambos. O despreparativo da nossa cidade para virada de ano. E também hoje vamos conhecer a marca que simbolizará o início das comemorações do décimo ano do seu respectivo canal. O Jornal Nacional volta em 30 segundos. O Jornal Nacional volta em 30 segundos. O Jornal Nacional volta em 30 segundos. Pô, eu só quero dizer que eu sou contra a comercialização legal desse CD. Respeita a memória do Michael Jackson. Para de reclamar e senta aí, Claudio. Roda a vinheta, senhor. Meu nome não é Claudio, senhor. Boa noite mais uma vez a você. O estranho aparecimento de novo mob está causando preocupação entre os habitantes da nossa cidade. Gorilas foram vistos repousando em alguns pontos do servidor. Nós vamos investigar isso ao vivo com o nosso repórter. Pera aí. Tio do pavê? Não. Isso está muito errado. Um chama Zilberte e o outro chama Tio do pavê. Exatamente, senhor. O pai de um da escola também é maravilhoso, né? Faça o trabalho aí e chama o link, senhor. Vai lá, Tio. Fala antes que eu fique maluco da cabeça. Muito boa noite, Paulinho. Boa noite, Gilberte. É Gilberte, senhor. Pois é. Está cada vez mais rotineiro ver os bandidos fazendo a festa por aqui pelo nosso mundo do Minecraft. Roubando os baús e objetos de casa e também os estúdios de TV. Mas a grande novidade é que agora os bandidos estão saqueando os terrenos inteiros. O prédio que ficava do lado do terreno da Sigma TV foi saqueado na madrugada da última segunda-feira. E acreditem só, os larápios deixaram apenas o letreiro custódio, que é uma menção ao dono da emissora furtada. E no outro caso, permaneceu apenas a fachada de uma casa que ficou largada às aranhas. A polícia agora investiga-se a relação entre esses dois crimes e a criação de novos estúdios da TV Panorama, emissora de Lucas Negrão de Oliveira. Voltamos com você agora, Paulinho, Gilberte. Obrigado pelas suas informações, senhor, mas tem uma coisa que eu não entendi. O que isso tem a ver com a matéria dos gorilas, senhor? Bom, o diretor havia me passado pelo ponto de que a matéria dos assaltos entraria primeiro. Mas não tem problema, eu peço desculpas pelo cansaço extremo e gostaria de me apresentar em melhor forma. Mas vamos adiante. Uma invasão de gorilas no servidor espontou os moradores e donos de TVs da região. E pelo que eu pude perceber e investigar, tá a verdade? Os primatas espalhados pela cidade não são nada mais, nada menos do que estátuas. E acredita-se de que esta trollagem pode ter sim ligação com o dono da TV Panorama. No caso, Lucas Negrão de Oliveira, que não possui nenhum destes gorilas. Ah, é sério isso? De novo eu? Não é possível, cara. Tu tem uma opção por mim, né, Gabriel? Me deixa trabalhar nessa... Senhor, o senhor é o seu do personagem, senhor. Tenha calma, senhor. E desde quando o jornal tem trilha sonora? Ainda mais que essa pode ter direitos autorais, né, não? E depois dizem ainda que eu sou surtado. Acho que vocês dois chamaram no intervalo, né? Ok, senhor. A seguir, o novo layout do canal FAMiana anda para o ano de 2023. O ano de seus 10 anos de YouTube. INSETICIDA WILL SMITH 9,99 Um tapa naquilo que todo mundo odeia! PC Gamer Xuxa Meneghel, processador Intel Core i9 na Flag Fraud, por apenas 43.999 Tinta guache azul smurf, ideal para cabelos, 8.98 Camisa de força para sossegar aquele seu sobrinho atentado, por apenas 2.99 Hum, eu acho que vou precisar de uns 13, viu? Vinheta HD do Globo Repórter, por apenas 20 reais e 7 centavos. Na compra de 1 ganhe 1 strike, e levando 3 visite o canal do Vinetando. Aproveite as suas compras tomando seu café canedo, o melhor café do estado de Goiás. Aniversário Guanabara, um mês inteirinho de ofertas. Vai lá! Se inscreva no Vinetando 2. Por favor, ele precisa. Estamos de volta à hora da previsão no tempo com o Sonic Camargo, que está ao vivo do outro surdo. Mas ué, cadê o Sonic? O Sonic Camargo O Sonic Camargo Acesse o canal do Sonic Camargo Olha, eu tenho certeza, quase absoluta, de que isso não estava no roteiro, né? Não tenho culpa de nada. Estou operando suíte, mas não sou o dono do canal. Essa ideia é vir lá de cima. Ok, enquanto isso, vamos chamar os destaques do futebol. Pera aí, conta aqui pra mim que eu já tô aqui na recepção, no pé da saída. Vamos mostrar essa noite simplesmente maragaga. A previsão é de que o céu esteja limpo e bastante selado. Vamos conferir, vamos lá. Ué? Mas o que isso aqui é produção? Bom, ainda bem que eu não sou a previsão, porque a... Senhor? Perdemos o contato com o Sonic, que pena, né? Bom, voltamos aqui pra bancada, chegou o dia 28 de dezembro. Aniversário de 9 anos do canal F.A. Miranda. E pra comemorar essa data, vem aí a nova identidade visual. Ah não, chega desse contador, né gente? Todo ano a mesma coisa, esse template, né senhor? Já deu. Ô produção, dá pra trocar? Bem melhor, né senhor? Segue com a retrospectiva. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É amanhã meu aniversário. Quem quiser me dar meu presente aí já de uma vez, me dá aí logo porque eu quero, viu? Bom, depois dessa indireta, vamos com as últimas manchetes do dia. Ah não, aquela sessão de piadinhas? Essa mesmo, senhora. Ah, eu me recuso a participar, tchau. Bom, enfim, vamos lá. Confronta entre coxinhas e mortadelas, deixa três presuntos. Socorro, meu Deus. Explosão é uma padaria, deixa ações destruídas. É sério isso, eu preciso ir embora, gente. Depois da TV pioneira, vem aí a TV derradeira. Derradeira foi essa piada, né? O Jornal Nacional termina aqui. Antes que eu voe no pescoço dele, outras notícias quando o dono do canal quiser. Eu tô indo embora, tchau. Errou que eu não vou ficar aqui sozinho. Uma boa noite pra você e até amanhã. Ei, mas espera aí, é a promoção. Jornal Nacional. Oferecimento. Curso de Photoshop com TVLD. Aprenda com o Léo Dias. Não fofoqueiro. Ah, não pega aquela promoção. Não, não vou, não, não tem promoção. Meu Deus, sai. Corre, 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 corre. Quer me jogar na band, seus meninos? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vamos embora, tchau. Não, 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 não. Você também vai embora. Eu preciso da promoção. Pega também. Pega também. Pega. Ainda bem que o Silvio não me acha aqui. Acabou. Ai, Jesus amado. Eu ganhei. De işte. Agora, vou. Hai, Thiago. Hai, Thiago. Diga. Hai, Thiago. Hai, Thiago. Obrigado.